Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Maurício da oficina L'Artisan, localizado em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Querendo agendar um horário, é só entrar em contato por e-mail, né, L'Artisan Mac, ou pelo WhatsApp 21 96586 1031, esse é 81, tá, final 81. Esse é apenas o WhatsApp, não adianta ligar que você não vai conseguir ligar, vai falar, né. Estamos aqui hoje com o Escort Zetec, outro Escort Zetec, uma Uno, né, o Focus lá atrás, o Opala e a Ranger, a Ranger voltou. O que aconteceu com a Ranger galera? Tá com problema de aquecimento, tá aquecendo demais o carro, tem hora que aquece, tem hora que não aquece. O que tá acontecendo? A embreagem viscosa, né, do ventilador, não é eletroventilador, né, da ventoinha, tá ruim, né. Ele acaba, é, o motor começa a girar e a ventoinha fica girando devagar. Então tem hora que ele aquece, tem hora que ele fica com a temperatura normal. É, quem não sabe, ali dentro vai um gel, muita gente que só faz a carga do gel e resolve, né, mas só que tem alguns casos que não resolve. Então eu prefiro trocar peça, não gosto de ficar reparando peça, né. E, é, o cliente foi fazer um alinhamento, né, depois daquela revisão toda. O rapaz que fez o alinhamento falou que, ó, o pivô da balança superior tá ruim, tem que trocar. Já tinha averiguado tudo na oficina, não tinha folga nenhuma, não tinha nada, né. É, depois ele trouxe aqui na oficina e tava com uma folga gigante no pivô. Não ia aparecer do dia pra noite essa folga, né, não tinha folga nenhuma. Então, averiguei durante mais de uma semana o carro aqui, mexendo na suspensão, em direção e tudo mais, fazendo todos os testes com o carro. Então entrou uma balança nova agora da Nakata, tá. Não sei se vai dar pra ler aí, ó. É a Nakata, né, balança da Nakata. Falta fazer a instalação dela ainda, né, só tá apontada aí. E por que que eu tô falando que até o dono suspeitou que o rapaz deve ter estragado, né, de alguma forma. Agora não sei se vai dar pra ver, mas quando eu tirei, a coifa não tava rasgada, essa coifa, né, ela não tava rasgada quando o carro saiu daqui. A coifa tava aberta, né. Agora eu já mexi no pivô. Não sei se vai dar pra ver. Não vai dar pra ver, não. Porque eu já mexi no pivô ontem, né, a gente mexeu no pivô, ficou avaliando. Ele tava como se tivesse alguém dando uma martelada nele. É, não vou conseguir mostrar, não. Um é falando mal. Pode ter acontecido? Pode. Saiu da oficina e ter dado um problema. Sendo que ele tava com a coifa rasgada, ele não tava com essa coifa rasgada. E onde tá o rasgo? Tinha uma marca como se alguém tivesse botado uma talhadeira e batido, né, no pivô. É, não tô achando. Sujou tudo aqui na correria ontem. É, não tô achando não. Mas tinha uma marca aqui, recente, né. Como se fosse uma pancada mesmo, né. Então, assim, pode ser que não tenha sido nada, mas pode ter acontecido. O que o dono falou. Poxa, Maurício, não tinha problema nenhum no carro. O carro tava perfeito. Saiu do alinhamento, o carro começou a puxar, né. Ele não tava puxando, não tava acontecendo nada. Só queria alinhar por desencargo de consciência e acabou que ficou, né. Puxando pra um lado, não tava legal na nossa suspensão. Então, provavelmente alguém fez uma maldade aí. A arranjinha basicamente tá resolvida, né. Zetec, fazer tudo. O cliente já trocou correia dentada, trocou tudo no carro, mas o carro nunca fica bom. Ele tá horrível. Ele liga e morre, liga e morre. Não tem força. Muito ruim de andar. Vai ter que trocar a correia dentada de novo. Por quê? A correia tá dura igual um pau. Tá extremamente tensionada. Eu não vou distensionar essa correia. Ainda tá pulando pra fora ainda. Ela tá pra fora da polia. Eu não vou distensionar essa correia com o risco de depois já arrebentar essa correia. O cliente vai gastar brincando 5 mil reais aí pra fazer, se for o caso, né. Motor e tudo mais, vai gastar brincando esse valor. No cabeçote, acredito que ele vai gastar aí uns 3 mil reais pra fazer a parte superior toda do motor, direitinho, tudo perfeito. Com tudo novo, da melhor qualidade. É um dinheiro desnecessário, vamos assim dizer. Junta da tampa. É nova. Mas o camarada passou o quê? É vedante de carro diesel, né. Ele cola de motor a diesel. Vai ter que trocar tudo de novo. Por quê? Vai ter que tirar a tampa de válvulas pra fazer a fasagem do motor e não vai ter vedação. Trocar tudo de novo. E fora outras coisas que tem pra ver no carro, né. O Opala, já tá ligando, tá com arranque novo. Tá lá embaixo, ó. Arranque novo. Vamos finalizar toda a parte elétrica. Acabou a gasolina do carro. Preciso de gasolina. Avisei o cliente. Pra poder fazer a substituição de alguns componentes e o restante dos testes. Os fios lá dentro. E vamos que vamos. É muito trabalho esse carro aí. Isso aqui é da balança do Focus. Da Nakata também. A balança da Ranger. Da Nakata. E tá aqui, ó. Balança nova. Ah, Maurício, por que você comprou balança nova? Porque essa bucha daqui e essa bucha daqui já dá quase o valor da balança. O pivô do Focus também não tá legal. Tá meio mole. Então, vamos trocar tudo. A única coisa que eu não gostei da Cofap. Por exemplo, a Nakata fabrica e vem escrito aqui, ó. Nakata, né? Todas as peças. Tudo vem escrito Nakata. A Cofap não tem. Não tá vindo mais escrito Cofap. Tá vindo escrito o quê? Autopartes. Aqui atrás. Autopartes. Não sei se é quem tá fabricando. Não sei. Vou tentar tirar o flash. Pra vocês poderem observar melhor. Peraí. Aí, ó. Autopartes. Fora isso, não vem parafuso também. Geralmente, o pivô, quando você compra o pivô, vem parafuso de fixação. Esse não veio. Tive que comprar os parafusos ainda. Né? Então, pô. Né, dona Cofap? Já foi referência aí em muita coisa. Hoje, tá difícil. Mas, ou era Cofap ou era uma outra marca aí bem ruim. Que só faz propaganda e não tem qualidade nenhuma. E a Uno vai fazer uma geral mecânica e pintura também. Né? Vai fazer pintura. Olha o vão que tá aqui, ó. Que a gente bateu com a porta. Amassou a porta toda. Tá um vão gigantesco. Pra pintar o carro todo. De fora a fora. Vai fazer parte mecânica, parte elétrica. Tem muita coisa pra fazer na Uno. E o i30? Vamos lá ver o i30. Já tá dentro da estufa. Preparando pra receber o Prime e as Demons de tinta depois. Hoje ainda vai receber todo esse talento. Já tá todo lixado. Capul lixado. Vou só fazer o lixamento agora das outras peças. Mas... Tamo indo. Tamo indo. Vai ficar lindo demais. É isso, galera. Nada demais pra mostrar. Depois eu vou fazer um vídeo só desse escorte. Esperar. Ficou pagando aí na rua. Passando? Tá passando? Tá acabando? Foi. Esse carro aqui eu achei uma coisa muito interessante e intrigante. A bomba da direção hidráulica dele tá fixada com um suporte diferente. Eu nunca vi esse suporte no escorte. Né? Um transversal aqui, ó. Pega da bomba pro cabeçote. Tá vazando bastante óleo. As mangueiras da tubulação de óleo não tá na posição correta. O secador do ar-condicionado tá na posição errada também. Aí eu não sei se é um modelo que saiu assim. Eu nunca vi no escorte isso. Ele geralmente fica aqui. Compre seu status em cima. Mas, não sei. Não sou expert, né? Nesse quesito. Mas, aparentemente, deram uma mexidinha no carro. Mas vamos que vamos. Muito trabalho pela frente. E é isso aí. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E aguarde os próximos episódios. Esse daqui. Vou até ligar o carro pra vocês verem aí. Como é que ele tá ligando. Olha o barulho que tá no motor. Barulho extremamente estranho. Acelera o carro não responde. Tá muito estranho. Uma barulheira na correia dentada ali. Uma coisa de louco. Pode desligar agora. Não quero que aconteça nada de errado com o carro. Eita ferro. E é isso aí. Vamos lá. Meter bronca nesse carro. Mais um escorte pra voltar à vida. Vamos assim dizer. Quando vai adorar esse carro. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Comenta aí. Compartilha. E se inscreve no canal também. Muita novidade tá por vir aí. Muita gente aí pergunta por que eu não boto com mais riqueza de detalhes, né? O conteúdo. É porque eu trabalho sozinho, galera. Eu tenho um ajudante, né? O Fábio. Que de vez em quando vem ajudar na oficina. Mas não é um ajudante fixo. E eu também sou vencimento com meus carros. Eu prefiro mexer nos carros pra dar o diagnóstico certo e tudo mais. Então, vamos lá. Devagar, se vai ou longe. Um abraço aí.